Música Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a Chevrolet S10 Caminhonete que foi lançada em 1995 De lá pra cá já são mais de 600 mil unidades emplacadas Música É a picape de porte médio, líder de vendas no Brasil A versão que estamos apresentando para vocês hoje É uma LT, ano 2013, câmbio mecânico com tração 4x4 Música Picape que alia o conforto para o dia a dia Com a robustez para uso fora de estrada Caminhonete essa conta como airbag duplo Itens de segurança, inclusive com ABS Além de itens externos como rodas de liga leve, faroletes Espelhos retrovisores pintados na cor da carroceria Música Esse veículo e vários outros modelos você encontra aqui na Survelle Veículos em Camacô Música 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 Música